Muito antes da Revolução Francesa, os cientistas não tinham certeza de como quantificar o movimento. As equações que explicavam como os objetos se moviam e colidiam estavam no início. Uma contribuição crucial para esse assunto viria de uma fonte inusitada. Apresento a aristocrata filha de dezesseis anos de um dos cortesãos do rei Luís XIV, Emilio Chatellez. Depressa! O papai está vindo! Emilio Chatellez viria a ter um enorme efeito na física no seu período de vida tragicamente curto. Em comum para uma mulher de sua época, ela publicou muitos trabalhos científicos, inclusive a tradução do Principia de Sir Isaac Newton, o maior tratado sobre movimento já escrito. A tradução de Du Chatellez ainda é o texto padrão na França hoje. Musa, minha memória é causa? Oh, Musa, as causas e crimes se relacionam. Que Deus a foi provocada e daí seu ódio. Por que a ofensa à Rainha dos Céus começou a perseguir tão corajoso, bravo e justo homem? Não se irrite com sua irmã, porque ela persegue muitos homens justos. Ainda outra noite, Emilio silenciou o Duque de Luin ao dividir um número ridiculamente longo de cabeça em questão de segundos. Devia ter visto a incredulidade nos rostos deles quando perceberam que Emilio estava certa. Foi a inteligência surpreendente da minha irmã ou sua beleza extasiante que os deixou boquiabertos? Ah, bem, sim. Boa pergunta, Messias. Senhores, agradeço sua gentileza. Temo, contudo, que minha inteligência seja apenas curiosidade para os outros. Se ao menos fosse dada uma oportunidade para a minha mente... Minha querida Emily, você é abençoada com intelecto e coragem. Use os dois e terá o mundo a seus pés. Ah. De certa forma, ela é uma mulher totalmente deslocada do seu tempo e lugar. Ela é uma filósofa, cientista, matemática, linguista. Ela requer uma liberdade que as mulheres só começariam a desfrutar mais de 150 anos depois. Liberdade para estudar ciência, para escrever sobre ela e ser publicada. De Châtelet se casou com um general do exército francês aos 19 anos e teve três filhos. Ela dirigia um lar movimentado e o tempo todo perseguia sua paixão pela ciência. Ela tinha 23 anos quando descobriu a matemática avançada. Com entusiasmo, ela teve aulas com um dos maiores matemáticos da época, Pierre de Maupertuis. Ela era especialista em Newton e foi sua estudante mais aplicada. Parece que tiveram um breve caso, mas ele partiu para uma expedição polar. Depois, de Châtelet, se apaixonou perdidamente por Voltaire, o maior poeta da França. Crítico voraz do rei e da igreja católica, Voltaire tinha sido preso duas vezes e exilado na Inglaterra, onde ficou fascinado pelas ideias de Newton. De volta à França, não demorou muito até que insultasse o rei novamente. De Châtelet o escondeu em sua casa de campo. A pobre criatura é dedicada a ele. Isolados, longe de Paris, De Châtelet e Voltaire transformaram sua casa em um palácio de aprendizado e cultura, completado com seu pequeno teatro e com a aparente bênção de seu marido. A pobre criatura... Há um grande mito envolvendo o de Châtelet e sua vida amorosa e, em grande parte, é exagero. Mas o marido dela aceitava Voltaire em sua casa e, com frequência, ia a Paris para benefício de Voltaire. Ele ia ao seu editor pleitear no caso de Voltaire para mantê-lo fora da prisão. E também é verdade que Émilie de Châtelet teve diversos casos de natureza transitória. Ela criou uma instituição para rivalizar com a Real Academia de Ciências da França. Muitos dos grandes filósofos, poetas e cientistas da época participavam. O Messier é jovem. Espero que logo possa me julgar por meus próprios méritos ou pela falta deles. Mas não me considere como um apêndice desse grande general ou daquele famoso erudito. No meu próprio direito sou uma pessoa inteira. Responsável somente por mim. Por tudo o que sou. Tudo o que digo. Tudo o que faço. De Châtelet aprendeu com os homens brilhantes que a cercavam. Mas rapidamente ela desenvolveu ideias próprias. Para o horror de seus mentores, ela até ousou suspeitar que havia uma falha no pensamento do grande Sir Isaac Newton. Newton afirmava que a energia de um objeto, a força com a qual ele colidia em outro objeto, podia muito simplesmente ser justificada por sua massa vezes sua velocidade. Em correspondência com cientistas na Alemanha, de Châtelet aprendeu outra visão. A de Gottfried Leibniz. Ele propunha que objetos em movimento tinham um tipo de espírito interior. Ele o chamava de vis viva, força viva em latim. Muitos subestimavam suas ideias. Mas Leibniz estava convencido de que a energia de um objeto era composta de sua massa vezes sua velocidade, ao quadrado. Elevar alguma coisa ao quadrado é um procedimento antigo. Se você diz que um jardim é 4 ao quadrado, quer dizer que pode ser construído por 4 canteiros ao longo de um lado e 4 ao longo de outro. De forma que o número total de canteiros é 4 vezes 4, 16. Se o jardim é 8 ao quadrado, 8 por 8, então 8 ao quadrado são 64. Ele terá 64 canteiros. Essa multiplicação enorme, essa construção aos quadrados, é uma coisa que se encontra o tempo todo na natureza. Emily? Emily? Emily, você está sendo absurda. Por que atribuir a um objeto uma força vaga e imensurável como a vis viva? É um retorno ao passado. É um oculto. Quando o movimento começa, você diz que é verdade que uma força é produzida que não existia até agora. Pense nos nossos corpos. Para ter o livre-arbítrio, devemos estar livres para iniciar o movimento. Então tudo o que Leibniz lhe está perguntando é de onde vem toda essa força. No seu caso, minha querida, a força é primitiva. Ah, você é irritante. Você se esconde atrás de sagacidade e sarcasmo. Acha que entende, Newton. É incapaz de entender Leibniz. Você é um provocador. Tudo o que faz é por outra coisa e lhe causa problemas. Critica isso, denuncia aquilo. É capaz de descobrir alguma coisa sozinho? Eu descobri você! No fim, ela se deparou com uma experiência feita por um cientista holandês, Willens Gravesand, que provaria que tinha razão. Gravesand, em Leiden, está deixando cair bolas de chumbo em um pote de argila. Deixar cair bolas de chumbo em argila? Mas que imaginativo! Usando as fórmulas de Newton, Monsieur Voltaire. Então ele deixa cair uma segunda bola de uma altura maior. Calculada exatamente para dobrar a velocidade da primeira bola com o impacto. Então, senhores, querem arriscar? Newton nos diz que ao dobrar a velocidade da bola, dobramos a distância que ela percorre na argila. Leibniz nos pede para elevar essa velocidade ao quadrado. Se ele está correto, a bola vai percorrer não duas, mas quatro vezes a distância. Então, quem está correto? Senhores, parece que a reputação do Sr. Newton está apalada, ainda que levemente. Oh, Mopertuí, não fique impressionado. Não há motivo na Terra para atribuir forças ocultas às bolas de chumbo desse holandês. Bom, a bola percorre quatro vezes mais distância. Acontece que é Leibniz quem tem razão. É a melhor maneira de expressar a energia de um objeto em movimento. Se o carro está a 30 km por hora, é preciso de certa distância para parar. Se pisa no freio, se vai três vezes mais depressa, se vai a 90 km por hora, não será preciso três vezes mais distância para parar, e sim nove vezes mais distância para parar. Oh, bom. É, isso merece consideração. Talvez possamos examinar seus cálculos. Eu já chequei os cálculos. Tenho certeza de que Leibniz está correto nisso. Pretendo incluir um capítulo sobre essa questão no meu livro. Realmente. Mas tenha cuidado, madame. Acha que a academia está preparada para essa opinião? É verdade. Nós devemos ter muito cuidado. Nós? Eu não vejo motivo para retardar mais. Não existe tempo certo para a verdade. Emile de Châtelet publicou seu livro Institutions de Psyche em 1740, o que provocou grande controvérsia. Voltaire escreveu que ela foi um grande homem cujo único defeito era ser mulher. Em sua época, isso era um grande elogio. Eu estou grávida. Tem certeza? Absoluta. Dois atrevidos. Eu estou com medo. Está com medo, é? Deve ter mesmo. Obviamente, esta criança não é minha. Nem do seu marido. Emile de Châtelet sabia que uma mulher engravidar no século XVIII, aos 43 anos, era uma coisa muito perigosa. E em todo o tempo da gravidez, ela teve premonições horríveis sobre o que ia acontecer. Toda a sua vida de Châtelet tinha tentado superar as limitações impostas ao seu sexo. No fim, foi um caso com um jovem soldado que a levou à morte. Seis dias depois de dar à luz seu quarto filho, ela sofreu uma embolia e morreu. A convicção de Émilie de Châtelet de que a energia de um objeto é uma função do quadrado de sua velocidade, deu margem a um debate feroz. Depois de sua morte, foram precisos 100 anos para a ideia ser aceita. Há tempo de Einstein usar esta brilhante descoberta para finalmente reunir a energia e a massa com a luz. ... ... ... ...